Olá, seja bem-vindo ao meu canal de informática para concursos públicos. Meu nome é Romilton Júnior, sou professor de informática para concurso e nesse vídeo eu vou dar uma aula gratuita de informática para o processo seletivo simplificado do Senapen, que é o Secretário Nacional de Políticas Penais da Secretaria Nacional de Políticas Penais, que será para cargo de nível superior e vai ser cobrada a informática nessa prova. A banca que irá elaborar a prova será o Instituto Avalia. Nessa primeira aula eu vou falar sobre noções de sistema operacional ambiente Windows e a prova vai ser no dia 15 de setembro. Se você quiser adquirir meu preparatório de informática para concurso, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp, pelo telefone DDD 22 998 58 7780. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal e não curtiu o vídeo, o botão de inscrição de curtir fica abaixo do vídeo. Se você quiser fazer uma contribuição financeira aqui no canal, tem uma ferramenta abaixo do vídeo que é o Valeu Demais, que através dela você pode fazer a sua contribuição. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para receber as notificações de aulas novas que eu coloco aqui no canal toda semana. Eu tenho um grupo de estudo WhatsApp que você pode participar e o link fica abaixo na descrição do vídeo. A prova objetiva vai ser no dia 15 de setembro. Nessa primeira aula eu vou falar aqui do primeiro tópico do edital Noções de Sistema Operacional Ambiente Windows Bom, aqui no meu canal já tem a aula gravada do Windows 10 brasileiro, que é esse que você está vendo no vídeo, e a playlist dessas aulas vai estar abaixo na descrição do vídeo. Após você assistir essa aula, assista essa playlist de Windows 10 que vai te ajudar nos seus estudos. E também eu tenho aulas aqui no canal de Windows 11, que também já está gravada, e é importante você assistir também de Windows 11, porque ou pode cair o Windows 10 na prova, ou o Windows 11. Bom, primeira coisa, o Windows, ele é um programa, é um software, criado pela empresa Microsoft, e tem a versão 10 do Windows, e a versão 11, que são cobrados em prova de concurso. A função do Windows é ser um sistema operacional. Quando nós compramos um computador na loja, um notebook, um computador de mesa, até um tablet e um smartphone também, eles já vêm com o sistema operacional instalado. Sendo que no celular, e também nos tablets, os sistemas operacionais mais, o sistema operacional mais utilizado é o Android. O Android é um sistema operacional. Já no notebook e no computador de mesa, é o Windows, o sistema operacional, que vem aí nos computadores que estão sendo vendidos, na maioria, né? Então, o sistema operacional, ele é o principal programa a se instalar no computador. Quando você tem um computador com Windows 10, por exemplo, e você liga esse computador, a primeira tela que vai aparecer, é essa que você está vendo, e é chamada área de trabalho do Windows, também chamada de desktop. Na área de trabalho, nós temos a lixeira do Windows, temos a barra de tarefas, o botão iniciar, e a área de notificação do Windows. Um assunto muito cobrado em concurso público, são as teclas de atalho do Windows. Aqui tem um teclado, nesse teclado, tem uma tecla chamada control, que é essa tecla que você está vendo, e temos uma tecla também chamada tecla Windows. A tecla control, combinada com outras teclas, vai ter funções dentro do sistema operacional. E a tecla Windows, combinada com outras teclas, também vai ter funções dentro do sistema operacional. Nessa aula, nós vamos resolver algumas questões, falando sobre atalhos de teclado. Beleza? Preste atenção durante a aula, que eu vou passar dicas para você aí. Bom, a banca desse concurso é o Instituto Avalia. Eu não encontrei provas anteriores do Instituto Avalia, aqui na internet. Então, vamos resolver questões de outras bancas, mas que servem para você estudar para essa banca, que é o Instituto Avalia. Beleza? Vamos lá. Primeira questão. Para que um usuário do sistema operacional Windows 11, Windows 11 mostre o menu de atalho do item selecionado, qual atalho deve ser utilizado. Para que um usuário do sistema operacional Windows 11 mostre o menu de atalho do item selecionado, qual atalho deve ser utilizado. Esse menu de atalho aqui, que está dizendo, o mouse, ele tem dois botões. Tem um botão esquerdo e tem um botão direito. Por exemplo, vamos dizer que aqui é um ícone do Windows. Eu vou levar a setinha do mouse para esse ícone e eu quero, por exemplo, trocar o nome desse ícone, quero excluir esse ícone, quero copiar. O que eu tenho que fazer? Eu vou clicar aqui nesse ícone com o botão direito do mouse e vai aparecer uma caixinha aqui com várias opções para eu escolher, incluindo excluir, copiar, recortar, renomear, que é trocar o nome, tá? Mas tem uma tecla de atalho que eu posso utilizar após clicar no ícone que vai aparecer essa caixinha. Qual é a tecla de atalho? Shift mais F10. Aqui é F10. Não é F10 não, é F10. Se eu apertar Shift mais F10, eu vou mostrar na tela do meu computador o menu de atalho, que é a mesma opção que vai aparecer se eu apertar em cima do ícone com o botão direito do mouse. Vai aparecer algumas opções aqui para eu escolher, tá? Então, menu de atalho, Shift mais F10. E aqui, ó, essa tecla aqui, F2, que não vai aparecer aqui a função dela, ela cai muito em prova. Essa tecla aqui. Qual é a função dessa tecla? F2. Renomear. Vou tentar escrever aqui. Renomear. Renomear um arquivo ou uma pasta no Windows. O que é renomear? É trocar o nome. Você quer trocar o nome de uma pasta no Windows ou de um arquivo? Você clica nele com o botão esquerdo do mouse e aperta F2. Aí você já pode fazer a troca do nome ali. Cai muito em prova o F2, tá? F2, renomear. Pasta ou arquivo. Shift mais F10. Menu de atalho. Para recortar o item selecionado, qual atalho no Windows 10 deve ser utilizado? Para recortar o item selecionado, qual atalho no Windows 10 deve ser utilizado? Recortar. Ctrl X. Aí temos aqui, ó, Alt Tab e Alt F4. Essas duas combinações aqui, Alt Tab e Alt F4 também caem em prova. Alt Tab serve para alternar janelas abertas. Tá? Não vou escrever aqui não porque é muito grande, mas você pode anotar aí. Alt Tab alternar janelas abertas. É você trocar de uma janela para outra. Alt mais F4 é para fechar uma janela ou um programa que está aberto. Tá? Vou repetir. Alt Tab alternar janelas abertas. Alt mais F4 fechar janela ou aplicativo. E Ctrl X é recortar o item selecionado. Lembrando que toda vez que falar item selecionado, você seleciona um item com o botão esquerdo do mouse. Tá? Com esse botão aqui, ó. esse daqui, o direito, é o botão de atalho onde vai aparecer aquela caixinha com várias opções. Resposta correta aqui, letra B. qual atalho utilizar para minimizar todas as janelas do Windows 10? Qual atalho utilizar para minimizar todas as janelas do Windows 10? Para minimizar todas as janelas, você vai usar a tecla de atalho tecla do logotipo do Windows mais M letra D. Aí aqui, vou tentar escrever, ó. Tecla do logotipo do Windows Windows mais R. Serve para quê? Executar. Você vai abrir um programa do Windows 10 que tem também no Windows 11 que é o programa Executar. O Windows L é para bloquear a tela. Bloquear. A tela do computador. Esse Windows S não precisa anotar que não é muito cobrado. Os mais cobrados são a letra A, B e a letra D. Sendo que a letra A aqui cai muito em prova, tá? Letra A e B. Os dois. Windows R Executar. Windows L Bloquear tela. No Windows, qual programa é aberto ao executar o comando de teclas Windows Windows mais E? No Windows, que pode ser Windows 10, Windows 11, qual programa é aberto ao executar o comando de teclas Windows mais E? Se você apertar Windows E, qual programa que se vai abrir no Windows? Navegador Edge, Explorador de Arquivos, Editor de Registro do Windows, Gerenciador de Tarefas. Letra B, Explorador de Arquivos. O Explorador de Arquivos também é chamado de Windows Explore. Quando você aperta o Windows E, você vai abrir esse programa, onde vai ter as pastas do Windows, vai ter o HD, vai ter ali tudo que tem instalado no seu computador. Windows E, Explorador de Arquivos do Windows. Qual comando do teclado bloqueia a tela do Windows? Para bloquear a tela do Windows, Ctrl L, Windows L, Alt mais F4, Windows D. Resposta correta? Letra B, que já caiu em outra questão lá, que eu mostrei, né? Não foi a resposta da outra, mas essa aqui já é a resposta. Windows L, bloquear a tela do Windows. Vamos só voltar aqui um pouquinho, para a gente ver as questões. Então aqui, nós fizemos várias questões sobre atalho de teclado do Windows. Shift mais F10 é para abrir o menu de atalho, recortar Ctrl X, minimizar todas as janelas. Windows M, sendo que Windows R e Windows L, eu comentei aqui, Windows R, executar. Windows L, bloquear a tela. Para abrir o explorador de arquivos, é o Windows E. E para bloquear a tela aqui também, Windows L. Então, observa aí, nessa aula, que a banca aqui no caso, e outras bancas também, tem cobrado atalhos de teclado do Windows. Então, é muito importante você estudar esse assunto. Eu tenho um preparatório de informática voltado somente para a tecla de atalho do Windows, do Word, do PowerPoint e dos navegadores, que são os programas que mais são cobrados em prova de concurso, os atalhos de teclado. São muitos atalhos que tem em cada programa. Só que no preparatório, eu fiz um resumo dos principais, porque não tem como você aprender tudo que é cobrado no sentido amplo de cada programa. Você tem que ter um resumo. Então, esse preparatório vai te ajudando nos seus estudos. Para adquirir, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp. Eu faço a divulgação aqui no meu canal do banco digital que eu utilizo, que é o Mercado Pago. Você instalando o Mercado Pago pelo meu link, que está abaixo na descrição do vídeo, e efetuando o pagamento de alguma conta sua, que tem que ser no mínimo de R$50, você vai ter um desconto nesse primeiro pagamento. E eu vou disponibilizar para você o material bônus de informática para os seus estudos. É só instalar o Mercado Pago pelo meu link, que fica abaixo do vídeo. você vai ter sete dias para efetuar esse pagamento de alguma conta sua, receber o desconto, depois entra em contato comigo pelo WhatsApp. Se você ainda não acessou a minha comunidade aqui no canal, clica no aplicativo do YouTube no seu smartphone, digita meu nome Romilton, vai aparecer Romilton Júnior Informática, clica no meu nome do lado da minha foto, você vai vir para a tela inicial aqui do meu canal, e aqui vão ter as guias. Arrasta para o lado, vai aparecer comunidade, clica em comunidade, arrasta para baixo que vão ter questões de informática para concurso para você responder. Se você gostou da aula, comente, compartilhe e inscreva-se no canal. E aqui na tela, eu vou deixar uma playlist de aulas minhas de outros assuntos para você estar estudando, e abaixo, na descrição do vídeo, vai ter as aulas de Windows 10 e Windows 11 para você continuar estudando. Um grande abraço e até a próxima aula. Tchau. Tchau.